Primeiro que a agenda do governo em termos de país, falando de economia principalmente, que é o que está mais em alta agora, é um absoluto desastre. Você acabou com o teto de gastos, que limitava os gastos do governo para o máximo até a inflação, e a gente conseguiu durante o governo Temer e o primeiro mandato do governo Bolsonaro ter inflação e juros de país civilizado, e isso acabou se perdendo ao longo do tempo, e com o fim do teto de gastos e aprovação do arcabouço fiscal ficou pior ainda. O governo aprovou um modelo baseado em arrecadação, não baseado em teto de dívida, nem baseado em teto de gastos, que é o que o mundo desenvolvido faz, e a gente sabe que o governo não conseguiu arrecadar o tanto que gostaria. O cenário do Haddad no início do ano, todo mundo sabia que era uma cartinha para o Papai Noel que não ia ser cumprida, e agora o Lula escancarou isso, falando, ó, não vamos cumprir mesmo e a gente vai mudar a meta, que vai ter rombo e a gente vai gastar. E o fato do Lula falar que vai ter rombo e que vai gastar já demonstra que ele próprio não quer seguir o próprio arcabouço, o arcabouço que ele aprovou, porque apesar de ser baseado em arrecadação, na Câmara a gente colocou gatilhos fiscais que obrigam o governo, caso não bata a meta, a enxugar os gastos, a segurar aumento de salário, a segurar a contratação de novos funcionários públicos e por aí vai, e se ele está dizendo que não vai rever a meta, significa que ele já não quer, o próprio arcabouço frouxo que ele aprovou, ele não quer cumprir. Então a gente está num cenário bastante difícil, a perspectiva econômica para o ano que vem é bem ruim, tudo indica que a gente vai manter essa taxa de juros nos dois dígitos, a inflação, apesar de controlada agora com o Banco Central, vai acabar o mandato do Campos Neto, vamos voltar a baixar os juros na marretada como se fez na época do governo Dilma, a gente sabe no que isso terminou, na pior crise da história do país. Então foram uma série de medidas, basicamente o que se fez no governo nesse primeiro ano de mandato foi aumento de imposto, aumento de imposto e o principal deles, o 92% do remessa conforme do Haddad de compras internacionais da China, que afeta principalmente os mais pobres, então aquela história de colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, no final das contas você colocou mais imposto ainda sobre consumo dos mais pobres, que já é o pior tributo de todos, que é aquele que afeta principalmente a população mais pobre. 92% para mim é até inconstitucional, para mim é até confisco, mas vai dizer isso para o Supremo. Enfim, em suma eu acho que o trabalho do Congresso Nacional, que é muito pautado pelo Poder Executivo, foi muito ruim, a gente teve atritos institucionais e está tendo atritos institucionais agora com o Supremo Tribunal Federal, que atropela várias das nossas prerrogativas, então do ano passado para cá o Supremo já decidiu que fica fora o que fica dentro do teto, já quis decidir sobre aborto, já quis decidir sobre droga, aborto, o novo presidente do Supremo já disse que vai retirar de pauta pelo mês de obstrução que a gente fez em que nenhuma matéria de interesse do Supremo do governo foi aprovada. Aí depois dessa pressão, que o Supremo recuou, mudou de presidente, da ministra Rosa Weber para o ministro Barroso, e ele tirou isso de pauta. Mas a questão das drogas continua em pauta, terra produtiva, eles colocaram que pode ser que não cumpra sua função social, ou seja, teve uma relativização da propriedade privada muito grave, que foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Teve o julgamento também do marco temporal de terras indígenas, que também é muito prejudicial para isso, para a propriedade privada, para a segurança jurídica, porque agora não tem limite de tempo. Uma nova tribo indígena pode surgir, pode demarcar um novo território qualquer, e esse novo território pode ser considerado e pode ser demarcado terra indígena, o que traz uma insegurança gigantesca, porque a intenção do constituinte, quando ele colocou, a partir desse momento e tal, demarque-se as terras indígenas, desse momento, claro, a constituinte de 1988, foi colocar uma régua, foi colocar um limite, e falar, olha, todos os indígenas que estão nas suas terras até esse momento, nós vamos considerar, nós vamos estudar, nós vamos demarcar. Agora, o Supremo acabou com esse limite, o Senado e a Câmara, em resposta, aprovou mudanças no marco temporal, na realidade não é nenhuma mudança, é uma reafirmação do entendimento anterior do Supremo, que o Supremo já tinha julgado o marco temporal no julgamento da Raposa Serra do Sol. E aí mudou o julgamento agora, e em resposta o Congresso aprovou uma nova lei. Com certeza alguém vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei, e o caso vai voltar para o Supremo. Se o Supremo vai ousar pautar esse julgamento ou não, para fazer frente ao Congresso de novo, aí eu já não sei. Mas o que eu sei é que nesse ano, os senadores que são responsáveis por julgar ministro do Supremo, foram muito covardes em defender as prerrogativas do parlamento de legislar. E que indicadores você vê positivos? Não é possível que está tudo mal, porque senão a gente já tinha explodido. Não viramos uma Venezuela, como se falava no ano passado, né? Não é porque, primeiro assim, para virar a Venezuela você precisa se esforçar muito, precisa ser de fato um governo extremamente desastroso, né? Para que a gente vire a Venezuela. Mesmo a Argentina, que é a Argentina, a gente está num ponto em que o ministro da Economia comanda a polícia, né? Para fazer política econômica. Então, a gente está numa situação, graças a Deus, distante, mas ainda assim muito ruim, né? Olha, eu confesso para você que é difícil ver pontos positivos. Eu vejo como ponto positivo o aumento que você teve no Bolsa Família. Acho que muito forçado pelo aumento que você teve no auxílio emergencial. A mudança de Bolsa Família para auxílio emergencial e tornar o auxílio emergencial permanente. Eu acho que é uma boa política pública que deve ser mantida. Eu sou um liberal, sempre defendi renda mínima, como os liberais idealizaram lá atrás. Milton Friedman, principalmente, foi um grande defensor dessa política pública. Eu acho que quanto mais você tiver um piso de oportunidades e de dignidade para as pessoas mais pobres, melhor, né? Por isso que eu defendo tanto corte no elite do funcionalismo público, né? Em juiz e promotor que recebe mais de 100 mil reais por mês, com um monte de indenização ilegal, inconstitucional, porque o teto constitucional remuneratório, que é uma peça de ficção, é de 44 mil reais. As ajudas de custo que vão... Exatamente. O teto é 44 mil reais. Mas aí o sujeito vai acumulando, acumulando, acumulando. Nesse ano, inclusive, eu entrei com uma ação no Tribunal de Contas da União porque o judiciário queria receber quinquênios retroativos. O que é isso? É quando o sujeito... Ele foi aprovado no concurso, 20 anos atrás. E aí, hoje, o judiciário decide que de 5 em 5 anos ele deveria ter tido aumento. Mas ele não teve, porque o aumento de 5 em 5 anos foi aprovado agora. Então deveria valer pra frente, correto? Errado. Não. Desde a época que eu prestei o concurso até hoje, todo o aumento que eu não recebi desses 5 em 5 anos, eu vou receber cumulativamente. Aí o cara vai lá e leva um contra-cheque de um milhão e meio de reais de dinheiro do mais pobre, que é dinheiro de imposto, é principalmente do mais pobre porque o nosso sistema tributário é baseado no consumo. E aí, quando eu vou combater isso, já foi... Eu apresentei uma emenda à Constituição, a emenda, na verdade, à Reforma Administrativa, que é uma emenda à Constituição, no ano passado. E a presidente da Associação dos Magistrados e dos Juízes do Brasil foi lá dizer que, entre outras coisas, eu acabava com as férias de 60 dias, que pra mim também é um esculacho. Você ter o Ministério Público e Judiciário com férias de 60 dias. Cansa muito, né? E o trabalhador comum com férias de 30. Por quê? Essa desigualdade. E aí ela falou que se acabasse com as férias de 60 dias, ia ter um êxodo. Ninguém mais ia querer ser juiz e promotor. Pelo amor de Deus, amigo. Basta ver como é a concorrência de juiz e promotor e basta ver o salário médio de um advogado. Eles falaram, não, mas aí eles vão pras grandes bancas de advocacia. As grandes bancas de advocacia é a mesma coisa que você considerar que o salário de jogador de futebol é o salário do Neymar. O jogador de futebol não é o Neymar. O jogador de futebol é o jogador que ganha. Quando muito, um salário mínimo, um salário e meio, dois salários. Esse é o jogador, esse é o grosso dos jogadores de futebol. Assim como o grosso de advogados vai receber lá 2.500, 3.000 reais. Então, a juíza é completamente fora da realidade. Mas, pior do que isso, foi a presidente da Associação dos Juízes da Bahia que disse que se você tivesse um corte nas indenizações, etc. e tal, e não tivesse um aumento para o judiciário, que foi, infelizmente, aprovado, aumento no judiciário, votei contra na legislatura passada, o juiz, ele precisa... Palavras dela. Tem entrevista dela no Metrópolis, basta pesquisar. O juiz, ele precisa importar terno, importar sapato, não pode ser visto de bermuda e chinelo por aí, porque senão a população não vai levar a sério a justiça brasileira. Aí eu falo assim, a população não vai levar a sério a justiça brasileira quando vê esse tipo de afirmação ridícula, de que o juiz precisa importar terno e gravata para ser levado a sério. Eu pensei que para ser juiz, você precisasse de conhecimento jurídico, e não de culpa. Isso a população não vai ver, né? Essa canetada, imagina, nem chega... Mas esses que um conhecimento atroativo é conseguir barrar no Tribunal de Contas de União um bilhão de reais que a gente conseguiu economizar e ficou nos cofres públicos. Agora os juízes recorreram para o Supremo e eu também estou brigando no Supremo para manter essa decisão do Tribunal de Contas. Você está bem de olho aí nas contas públicas, dá para ver. Você falou do teto de gastos, a gente recebeu alguns economistas aqui que debatem aí um pouco sobre o teto de gastos num país como o nosso que ainda está em desenvolvimento. Se a gente pega outros países, tem uma dívida de 200%, Japão, Itália, que já estão desenvolvidos. É claro, né? Lógico. A gente sabe que eles não vão dar calote. Então, mas o povo brasileiro vai dar... Que calote a gente... É, como assim? Que calote, velho? Que calote? Não, não. Toma aqui uma mina no Acre. Pega um latifúndio do tamanho da França e a gente já exporta mesmo. Não tem como dar calote ao Brasil. Não, imagina. Não tem como dar calote ao Brasil. Desculpa, você desconhece as contas públicas. A maior parte dos gastos são obrigatórios que a gente tem no Brasil. Mais de 90% do orçamento que a gente não controla. E cresce vegetativamente. A nossa receita não cresce vegetativamente. Então, tem risco de calote, sim. Por isso que o risco é alto. Por isso que o juro é alto. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país. E vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.